E aí gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar a vocês como eu faço bolo de cenoura bem fácil e prático, vem comigo! Sabe aquele bolo de cenoura bem fofinho que a gente ama? Esse é o bolo, tá? Você vai se surpreender, ele é super fácil de fazer. Aqui no liquidificador eu vou adicionar aqui os ovos, eu vou usar a balança também para poder me auxiliar. Então aqui eu estou pesando 220 gramas de óleo. Gente, parece ser muito, mas essa é a quantidade ideal para ficar um bolo bem fofinho. Então depois de adicionar todo o óleo aqui, a gente vai adicionar também o açúcar. O açúcar são 300 gramas e logo após o açúcar a gente vai adicionar aqui a nossa cenoura. Eu cortei aqui, piquei e depois eu pesei 320 gramas de cenoura, tá? Eu vou adicionar também 50 ml de leite. Eu esqueci e depois eu voltei para adicionar aqui e voltei lá para bater. Se seu liquidificador aguentar, você bate até ficar bem fininha. O meu liquidificador aqui pediu arrego, gente. Ele já não estava muito bom. E aí ele pediu arrego e ficou com alguns pedacinhos da cenoura, mas tudo bem. Vou pegar agora um fuê e adicionar aqui no meu bau. Porque assim o liquidificador quase que não aguentar bater a cenoura, vai aguentar bater a farinha de trigo? Não vai, né? Então bora bater aqui na mão mesmo. E eu amo também esse processo. A massa fica assim, gente. Ela fica bem levinha. Porque o meu liquidificador está ruim mesmo. E aí eu vou dar aqui aquela misturadinha. Colocar aqui na balança. E agora a gente vai adicionar aqui 350 gramas de farinha de trigo. Então eu adiciono um pouco. Venho mexendo. E fica assim, gente. Não fica uma massa pesada não, tá? E aí eu vou colocando, misturando para ficar tudo bem direitinho. E se você for novo por aqui, já se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Deixa seu gostei. E se você gostar da receita, tá? Após adicionar toda a farinha de trigo, eu vou adicionar uma tampinha de fermento. Fermento para bolo, tá? Depois eu untei aqui uma assadeira e levei para assar. Gente, ficou aqui em torno de 50 a 1 hora. Depende muito do forno. Meu forno está com um pouquinho de problema. Então ficou em torno de 1 hora. Eu não olhei bem direitinho não. Mas foi mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Ele dá no ponto. Se você gosta desse tipo de receita, bolinho caseiro, comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Aqui na minha confeitaria eu já vendi muitos bolos caseiros, gente. Eu tenho e faço receitas maravilhosas de bolo caseiro. Se você quiser aprender, já comenta aqui embaixo. Esse é o meu bolinho de cenoura. Ele fica uma delícia. E eu venho mostrando para vocês o resultado final desse bolinho de cenoura que ficou bem fofinho. Uma delícia. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!